No processo de redemocratização brasileira, além de toda uma organização de coletivos, de movimentos da chamada sociedade civil, entre eles, ou dentro da sociedade, muitos agentes religiosos, muitos agentes associados à teologia da libertação, associado a um protestantismo mais ecumênico, operaram para a consolidação, para a construção de espaços mais democráticos, de espaços mais participativos, e também muitos agentes religiosos, muitas práticas pastorais, atuaram naquele espaço de serviço onde o Estado não atuava. Então, considerar a redemocratização do Brasil é também considerar a participação de múltiplos agentes religiosos na sociedade civil, em prol de mais justiça social, mais participação social, mais projetos sociais de igualdade econômica, enfim, a presença da religião foi determinante também nesse período. No Brasil, a religião e as experiências religiosas locais, eles têm um papel muito importante para a consolidação da democracia e dos direitos humanos. E o primeiro papel, eu diria, é o papel de formar comunidades capazes de reconhecer o direito e a dignidade do outro. O crescimento evangélico e dentro dessa configuração de crescimento evangélico, acho que a gente pode pensar especificamente o crescimento pentecostal e neopentecostal, não apenas no Brasil, né, mas eu acho que em outras dimensões do sul global, então a gente pode pensar outros países latino-americanos, a gente pode pensar também esse crescimento no continente africano, ele está muito relacionado ao modo, né, como uma série de configurações econômicas e sociais vão empurrar as populações, né, que habitam esses territórios para as margens de todos os processos e possibilidades de existência humanitária possível. E essa vivência das margens faz com que essas populações vivam, de fato, sem acesso a equipamentos estatais, sem acesso a equipamentos urbanos e sem a possibilidade de acionar uma série de princípios humanitários e políticos gerais, eu acho que esse processo fundamentalmente é um processo que vai fazer com que as igrejas sejam um lugar importante de engajamento e de possibilidade de reconhecimento dessas humanidades que estão sendo historicamente negadas. Eu acredito que muitas lideranças não entenderam, e algumas delas entenderam, mas elas escolheram deliberadamente serem contrárias à mensagem de tolerância, de respeito, de acolhimento, de misericórdia, sobretudo das mensagens do evangelho, porque essa é uma grande exigência. Então, eu acho que muitas lideranças evangélicas, elas escolheram deliberadamente vivenciar o cristianismo, vivenciar o evangelho que é completamente desconectado da mensagem de Jesus. Uma das características mais perversas da religião, e aqui eu não estou falando da espiritualidade, desse evento que é individual e coletivo, eu estou falando da religião, é o medo e a castração das ideias. E é muito por isso que algumas das lideranças religiosas desse nosso tempo, que dialogam de tão perto com o fundamentalismo, se utilizam tanto dessas ferramentas para manter os seus fiéis, para manter as suas ovelhas cada vez mais agarrados aos seus ideais, fazendo parte dos seus nichos, fazendo parte dos seus currais, tanto eleitorais quanto ideológicos. Quando a gente está falando do princípio da laicidade, a gente está falando da produção de uma escrita de Estado que seja capaz de defender a multiplicidade de existências, que seja capaz de defender a coexistência. Talvez o grande risco seja o não respeito da laicidade implicar na supremacia de uma tradição religiosa específica. E eu acho que a supremacia cristã não era um projeto de Cristo, não era um projeto do Evangelho, não era um projeto do Deus libertador do Antigo Testamento. Então, se tem algo em conexão das religiões com os direitos humanos, é preservar a vida, cuidar da vida. E para cuidar da vida, você precisa cuidar da liberdade, essa vida precisa de ser livre. Para cuidar da vida em liberdade, você precisa fazer com que essa vida tenha garantido a sua dignidade. Então, essas conexões vão encontrando as muitas expressões de direitos humanos como nós conhecemos. E a gente precisa reconstruir a nossa espiritualidade a partir de perspectivas saudáveis, perspectiva de liberdade e de garantia das liberdades individuais de todas as pessoas. Se o pastor transforma os seus sermões, transforma o seu púlpito num lugar onde os direitos humanos são defendidos e pautados, ele pode fazer uma revolução nessa comunidade local. A leitura do livro Jesus e os Direitos Humanos se faz meio que obrigatória. Esse livro tem que se tornar, inclusive, material de escolas bíblicas dominicais, para a gente poder compreender que quando a gente fala de Jesus e os direitos humanos, a gente não está politizando, a gente não está polarizando a figura do Cristo, a gente só está trazendo para a centralidade da discussão a radicalidade do Cristo em relação à garantia dos direitos individuais de toda e qualquer pessoa que convive em comunidade.